Mais um dia ensolarado em Três Lagoas. É, gente, essa semana o calor aqui em Três Lagoas vai estar intenso, viu? Hoje o nosso dia começou mínima de 20 graus e a máxima chegará aos 33 graus. Muito quente aqui na nossa cidade e as temperaturas tendem a aumentar, viu? Vamos dar um pulinho lá fora para saber como estava o tempo hoje de manhã. Olha aí que imagem mais bonita feita por Max Silva. Esse sol, tempo aberto, céu aberto aqui em Três Lagoas. Ontem havia falado sobre o final de semana que choveu aqui, deu uma amenizada na poeira. E nós continuamos aí com um tempo mais ou menos seco, sem vento aqui na nossa cidade e com muita probabilidade de calor. E não só aqui em Três Lagoas, viu, gente? Mas na maioria aí das cidades aqui vizinhas do Mato Grosso do Sul e até mesmo em outro estado. Vamos saber como que fica, então, amanhã, a quarta-feira, tanto aqui em Três Lagoas como Brasilândia, né? Água Clara. Vamos saber como que fica o calor por essas cidades. Três Lagoas, então, mínima de 20 graus e máxima de 35 graus. Brasilândia, por lá, o tempo amanhece mais fresquinho, né? Um pouquinho. Mínima de 19, máxima de 35. Água Clara, igual. Mínima de 19 e máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 21, máxima de 35. Paranaíba, mínima de 19, máxima de 35. Inocência também, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Lembrando, né, que tem que cuidar da saúde, tem que tomar muita água nesse tempo quente. E, olha, gente, uma onda de calor, né, como havia dito pra vocês, está prevista para esta semana de agosto, podendo gerar recordes históricos em sete estados. Serão afetados, né? E sete estados serão afetados de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O calor e a seca, né, em agosto, são características típicas das regiões centro-oeste, interior do nordeste, centro-sul, né, da região norte. E também é esperado que, além do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, também sejam afetados e possam quebrar recordes históricos previstos pelo IMET. A expectativa é que as temperaturas máximas estejam próximas ou acima de 40 graus Celsius, né, sendo o centro-oeste e o sudeste. As regiões que devem sofrer o pior cenário da onda de calor entre quarta-feira, dia 23, e também na quinta-feira, dia 24 de agosto. Tchau.